E aí pessoal, eu vou mostrar aqui nesse News, que aliás é o último News de 2016, vou mostrar os nossos últimos lançamentos que aconteceram essa semana, né, eram captadores que a gente já estava para lançar esse ano, e são provavelmente os últimos que a gente vai lançar no mercado em 2016, né. O primeiro que eu queria mostrar está aqui na parte de oito cordas. Oito cordas, nós já tínhamos os captadores de visual tradicional, né, só que esse aqui é novidade. Foi feito para um guitarrista amigo nosso, que é o Gabriel, tem até o vídeo aqui. E quando eu joguei esse vídeo no nosso canal, teve muita gente perguntando desse captador, então a gente decidiu colocar aqui no site para que outras pessoas possam adquirir. Ficou muito bom, vale a pena. Se você está procurando um captador tipo esse daqui, com esse visual para oito cordas, e com essa pegada de imã cerâmico e resistência mais alta, né, um captador high gain mesmo. Vale a pena dar uma conferida nesse vídeo aqui. Outro captador, que esse captador aqui ficou sensacional. É um captador que eu já estava querendo fazer há muito tempo, e só foi possível agora, né. É o Vintage 84. O que é o Vintage 84? Nada mais era do que um Custom 84, só que feito com especificações Vintage. Fio, Play and Emo, Alnico, Roof Cache, especificações técnicas, né. Então, assim, o 84 tem 16.4K, mas é o fio normal, fio polissol. Esse aqui é o fio Play and Emo. O 84 normal tem Alnico 5, esse aqui é o Alnico 5 Roof Cache. Então, o captador teve uma diferença de timbre, perdeu um pouco de brilho, perdeu um pouco de agudos, ficou um pouquinho mais suave, mas não deixou de ser um captador de alto ganho, versátil. Na verdade, esse aqui é o 84 dos sonhos de muitas pessoas, né, que estavam procurando justamente um 84 com essas modificações. Só que pra fazer esse captador demorou, porque, como eu disse, é um fio Play and Emo, só que o fio Play and Emo só tem no mercado, tem uma empresa que fabrica, e só fabrica nas bitomas 42 e 43, que são as bitomas usadas. Só que teve um fabricante conhecido que usou um fio Bitoma 44. Quando eu fiquei sabendo desse fio, eu entrei em contato com o fabricante do fio, né, e o fabricante do fio me disse que tinha sido feito só um lote pequeno pra esse outro fabricante de captadores. Foi feito por encomenda, né. Então, foi feito um lote, essa fábrica de captadores comprou tudo, lançou esse captador com esse fio, uma série especial por um tempo, e depois tirou do mercado. E isso faz anos já. E eu fiquei atrás desse fio até agora, e finalmente eu consegui, consegui um carretel do fio. Custou barato, eu paguei com um dos meus rins, e é um captador que custa mais caro por conta disso, né, por conta da matéria-prima empregada. O fio é caríssimo, e o Alnico 5 Roof Cast já é mais caro, só que o fio Play and Emo já custa mais caro. Agora, o fio 44, custou muito mais caro. E era pegar ou amargar, né. Então, eu peguei. Só consegui um carretel. Não sei se eu vou conseguir outro, não sei nem se existe mais carretéis desse fio 44 Play and Emo. Mas o fato é que eu tenho um carretel. Então, esse captador vai ser feito por um tempo, né. Custa mais caro por conta dessas questões que eu comentei, e vai ser feito por um tempo até acabar a matéria-prima. A menos que a gente consiga mais, o que eu não acho tão provável. O captador em algum tempo vai sair de linha, né. Assim que acabar o fio. Um outro captador que a gente lançou, já existia um captador aqui no site chamado PAF. Só que isso aqui é outro, tá. A gente conservou o nome, mas é um outro captador. Eu tinha um tempo atrás feito esse vídeo aqui, falando da receita de um captador PAF. Só que não existia esse captador no site ainda. Entrou essa semana. Só está disponível na cor zebra, porque não é o carretel que a gente usa normalmente. Esses carretéis são especiais, né. Era do mesmo material que a Gibson fazia os carretéis na época, nos anos 50. E vai com um condutor vintage, também padrão. Convencional tudo, né. Pinos, parafusos, o espaçamento da ponte do braço é de 49.2 milímetros, fio planemo, a Unico 2 roof cast, base em alpaca, etc, né. E não é parafinado. Esse captador aqui, eu tenho poucas peças. Essas peças eu ainda consigo com uma certa facilidade, mas não é um captador que vai estar disponível no site o tempo todo. Como a importação pode desaparecer do site por um tempo, voltar de novo, é um modelo que vai continuar, não é igual o 84, que a gente não tem certeza, né. Porque esse aqui, ao contrário do 84, eu sei que eu posso conseguir as peças. Mas eu tenho poucas peças e, enfim, se acabar essas peças esse ano, eu só vou receber mais o ano que vem. Uma opção também bem bacana, essa aqui é uma opção do custom 55, é o custom 55 com a capa envelhecida. A questão aqui é a visual. Ainda está faltando a foto, que eu vou colocar essa semana, né. O captador para tirar foto não ficou pronto a tempo de eu fazer esse vídeo, mas essa semana mesmo, assim que eu tiver como tirar foto, eu já vou tirar e já vou jogar aqui no site. É uma capa envelhecida, né, de níquel envelhecido e parafusos dourados, né. Vai ter o visual padrão, que é parafuso aparente somente de um dos lados, parafusos dourados, e essa capa envelhecida. Foi feita, esse envelhecimento foi feito por um luthier da Steel Mac. Muito bacana, foi feito para a gente. Outras opções que a gente já consegue fazer por encomenda são as capas, eu cheguei a jogar no Facebook umas capas com visual diferente, desenho de chamas, de caveira, isso a gente está fazendo por encomenda, né. Um captador também, uma capa bacana aqui, não é novidade, mas a gente está investindo mais, são os Woodbucker, você pode fazer qualquer captador com essa capa, qualquer captador, Rambunker, né. E outra versão de captadores que já existem, que a gente já vai poder fazer, são os Rambunkers em formato de single, com lâminas douradas. Essa opção ainda não está no site, mas já temos por encomenda essa opção com lâminas douradas. cada lâmina acrescenta R$15,00 a mais no captador, então um visual como esse aqui, um captador como esse, com lâminas douradas, as duas, vai custar R$30,00 a mais. Os Rambunkers tradicionais com lâminas também vão poder sair com lâminas douradas, custa R$30,00 a mais também. E no caso de Telecaster, a gente já tem a opção desses captadores Rambunkers em formato de single com lâminas maiores, para essas pontes mais largas de Telecaster. Isso já está disponível por encomenda também. É isso aí, pessoal. Em breve vamos ter também uma nova versão do Neo, um pouquinho mais forte e encorpada. Ficou muito boa. Deve entrar no site também até a semana que vem. Até mais.